Oi gente, tudo bem? Boa tarde! Boa tarde! Bom, hoje nós vamos falar de habilitação. Essa carta eu não tenho, na verdade, não tirei ainda, mas o Rodrigo tirou e ele tirou do zero. Começou do zero porque lá no Brasil ele acabou perdendo a carta por conta de pontuação e a gente só descobriu quando foi pegar o prontuário para vir para o Japão. E aí já não tinha mais tempo, olha o corona... Não, eu engasguei mesmo. Aí já não tinha mais tempo para fazer o cursinho, a reciclagem, né? Que fala. Aí tivemos que vir e tirar do zero. Por isso que a gente demorou, nós ficamos um ano sem carro, né? E... Um ano andando de bike para cima e para baixo, ele na friaca, no verãozão, ele que fazia as compras. Eu ia, mas só quando estava o tempo mais ameno, por causa das crianças, né? Mas enfim, passou, já estabilitado, temos o carrinho. E aí nesse vídeo o que a gente quer passar para vocês? Somente, eu vou tentar resumir, né? Vou tentar, pelo menos. Mas como que é o processo? Porque quando nós viemos, a gente sabia que a transferência era uma coisa super prática e rápida, mas a carta do zero causava um medo, né? Um impacto. Tipo, meu Deus, como tirar a carta do zero, sendo que eu não sei falar um A e nem um G. E ainda demorou, porque ele é um pouquinho... Vou falar de valores também, porque é um valor um pouquinho mais alto, né? A transferência, se você passar de primeira, gira em torno de uns 60 mil. 50, 60 mil. 50, 60 mil, se passar de primeira. E no caso, essa aqui dele saiu 160 e pouco, né? 170 mil aí, arredondando. Então, assim, bem mais caro, né? Três vezes mais caro. Ainda porque ele quase não fez aula, porque ele sabia dirigir. E reprovou, né? Duas vezes na primeira prova. E na segunda prova, ele passou de primeira. Mas, assim, se não sabe dirigir e ficar reprovando, 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 vai gastar bem mais. Vai gastar mais de 200 mil. Bom, na verdade, deixa eu só simplificar aqui. Somos... Pra tirar carta, né? Aqui no Japão, tem o percurso interno e tem o percurso de rua. O que ela falou que eu reprovei foi no percurso interno. Porque eu tremei uma vez só, né? Então, talvez tenha sido pouco o treinamento pra fazer o percurso interno. A gente fica nervoso, né? Porque o policial fica do lado, né? Já podem se ir em cima e... Eles são bem rígidos, né? Intolerantes um pouco. Lembra que você... Lembra que você... Bom, eu vou chegar lá. Aí você fala que o japonês deu um grito, né? No seu ouvido. Estopo, né? Que ele falou estopo, sei lá. O inglês deles aqui é péssimo. Enfim. Então, aí... Você deu entrada no dia... No finalzinho de fevereiro. E pegou a carta no comecinho de agosto, né? Um pouquinho antes do Iassumi. Mas porque teve pandemia também. Então... O Maker Center fechou, né? Março, abril, maio, junho, julho. Deu cinco meses. Cinco meses, mais ou menos. Só que o Maker Center ficou fechado o quê? Uns dois... Quase dois meses, né? No caso, acho que se eu não tivesse deprovado, talvez em dois a três meses eu tirasse a carta. É, se tivesse passado de primeira e tivesse tempo, né? Também demorou porque, assim, vocês... O Rodrigo só ia fazer as coisas quando estava de Iaquim. Quando estava à noite, pra não ter que faltar no serviço. Então, é uma semana de dia e uma semana à noite. Às vezes, na semana que ele estava à noite, não dava pra marcar alguma coisa lá na outra escola. Então, por isso que demorou. Mas, assim, se você tem tempo, tem tempo, tem dinheiro, você tira rapidinho. Essa foi a nossa experiência. Então, começou no final de fevereiro, pegou no comecinho de agosto a carta. E aí, pra autoescola, ele pagou setenta mil. Eles parcelam... Ah, é. É, setenta mil à vista ou oitenta mil em duas vezes de quarenta. É, eles parcelam. Mas daí é o dinheiro da assessoria, da autoescola. Nós tiramos em uma... Ele tirou, né? Numa autoescola brasileira. Então, tem todo o suporte. O rapaz vinha buscar, levar no Maker Center. Sim. Buscava, levava na autoescola. Tinha pessoal acompanhando nas aulas. Aqui em Toiohach tem duas só? Bom, porque eu sei brasileira sim. É a Top One, que é onde que eu tirei. É, ele tirou nessa aqui, que é a Top One. Que fica perto da prefeitura. É, bem pertinho da prefeitura. E tem uma outra que chama Unicef também, que é até mais próxima aqui de casa. Mas ele optou por Inésson. E aí começou todo o processo. E como que foi? Você deu entrada. Você já começou só as aulas, né? Pra fazer a prova teórica? Sim. Porque primeiro é a prova teórica de cinquenta questões. Deixa eu ver se é isso. É. Aí teve as aulas, né? Foi fazer provinha lá. É, na autoescola mesmo, eles têm como se fosse uma prova bem parecida do que é feita no Maker Center, né? Praticamente é o gabarito, né? E a gente estuda lá. Essa você passou de primeira, né? Eu passei de primeira na de cinquenta. Teoricamente é bem fácil. Se você estudar, é bem tranquilo. Não tem muito segredo, não é? Tá, não dá mais segredo. Você lembra de alguma pergunta, mais ou menos? É, na verdade, todas as perguntas são afirmativas. Então, fica só na sua cabeça se é verdadeiro ou falso, né? Todas são afirmativas. Tem muita pegadinha, né? Então, é só prestar bem atenção. Tem que prestar atenção. O ruim é... Acho que de cinquenta eu acertei quarenta e nove, eu acho. Se eu não estiver enganado. E aí fez essa prova teórica e passou, aí agendou as aulas, né? Aula prática por percurso interno. Aí a aula faz com o japonês mesmo, né? Com o policial. E vai o Tsuyako atrás. Não, na verdade, é isso, exatamente. O Tsuyako é o intérprete, tá? É a pessoa lá da autoescola. Ela, no caso, foi uma moça. Ela me acompanhou nessa aula. Foi um domingo, se eu não estiver enganado. Aí eu fiz os dois percursos. São três percursos que tem interno. Mas devido à pandemia, esse ano que passou, só tinha o percurso A e o percurso B. O percurso C eles tiraram, né? Eles tiraram. Então, eu acabei fazendo... Na primeira prova que eu fiz e que eu reprovei, eu fiz na A. E na segunda eu fiz na B. Aí na terceira eu voltei pra A e passei. Na terceira eu reprovei duas vezes. Percurso C. Um pouco foi nervoso do meu, porque a pressão psicológica lá dos policiais são bem fortes. Eles não dão muito... Como a gente fala no Brasil, colher de chá, não. Eles não dão muita moleza, não. Qualquer erro, independente do que seja, a pontuação ele vai descontando. Ele não perdoa. Ah, e todo mundo... Assim, todo mundo, né? A maioria das pessoas que provam é no... Acham difícil, né? O L e o S. Cadê o L? É esse aqui? É, esse é o L. Aqui, ó. Aqui é bem estreitinho, né? Acha difícil aqui e o S. Porque falou que é bem estreito e você sobe na guia, raspa, roda e já era. Subiu na guia, acabou. Eles já pedem pra você... Assim, nem você continua, né? Pra estacionar o carro, mas... Bom, se você raspar, não. Se você subir em cima da guia, acabou. Eles falam, acabou, acabou e reprovou. E aí é o nervosismo, né? Acaba fazendo barbeiragem. Então, aí nesse você reprovou duas vezes, né? A terceira passei. Aí eu fui pra prova de 100. Aí vai pra prova de 100 questões. Teórica. Também estudei um pouco na autoescola. Um domingo também. Ele deixa a gente lá com um gabarito, mais ou menos, o que vai cair. Na de 100 questões, eles têm as questões teóricas e tem também as teóricas com imagem, né? Que aí você tem que visualizar a folha e responder em cima das imagens. Tem as placas também, não tem? Tem, tem relacionada a placa, é o Tomaré, Cacuni tem que fazer antes de entrar. É, eles olham muito Cacuni, porque... Se você não fizer Cacuni por causa dos pedestres e das bicicletas... Aqui tem muito idoso na rua, muita criança, muito ciclista. E eles não param, né? A folha está no verde e o pedestre, os ciclistas, eles não param. Principalmente o horário de escola, tem que tomar cuidado, é criançada. No Brasil, muitas vezes a gente não... Está brincando, sai correndo, né? Deus me livre. Dirigindo, muitas vezes a gente não presta muita atenção e passa, né? No Brasil é moto, né? Que nem São Paulo. Porém, aqui, porém, você tem que prestar muita atenção. Porque se você, infelizmente, causar um acidente com atropelamento... É cerrado, né? Você vai preso, aqui você vai preso... É indenização, é multa, é preso, acabou sua vida, né? Eu acho que eles não estão errados, né? Porque a prioridade é o pedestre, né? Porque são mais vulneráveis, né? Pois é. E aí, então, aí você fez a prova, né? De 100 questões. Aí depois, antes de fazer a prova prática, a segunda prova prática que era na rua, você fez um curso de primeiros socorros, né? É, na verdade, aqui no Japão, se você não fizer esse curso de primeiros socorros, você não pega a sua carta. Você tem que fazer esse curso. É um certificado... O dia inteiro. É um certificado que você aprende primeiros socorros, o dia a dia na rua, massagem cardíaca, tudo, tudo que diz respeito de primeiros socorros, você faz. E foi em Ninhongô? Foi, foi em Ninhongô. Não que eu fui, foi em Ninhongô. Foi bem difícil. E não tinha desoiaco? Não. Tudo não. Na mímica e em maia. Amarra mesmo. Amarra. E o curso é... Mas o professor que deu aula bem... Didático. Intencioso. Ele... Como ele sabia que todos que estavam lá fazendo o curso eram brasileiros, alguns falavam, né? Ninhongô. E os que não falavam, ele tentava explicar o máximo possível com mímica, desenho, fotos. E é um curso caro, né? É até, antes de falar da última etapa... Sim, porque eu entro em Rache, né? É... É outra província, na verdade. Xisuoca, né? Xisuoca. Nós pagamos esses 70 mil pra alta escola, né? Pra assessoria. Aí, depois, o restante dos valores é tudo pingado. Você vai fazer a prova teórica, você paga, vai... É que nem... Aqui tá desatualizado. Mas você paga, tipo, 3 mil pra fazer a prova teórica. Aí, beleza. Passou. Aí vai fazer aula. Aí paga pra fazer aula. Aí paga pra fazer a prova prática. Paga tudo na hora. Então, você vai de acordo com o seu dinheiro. Se naquele mês você tem mais dinheiro e tem tempo, você faz. Senão, você consegue jogar mais pra frente. Porque paga tudo pingadinho, né? E aí é bom. Acabei esquecendo de falar. Uma vez que você passa na prova prática do percurso interno, você pega o carimem, né? O carimem é uma carta provisória. Que você pode estar dirigindo com alguém habilitado do lado, acima de 3 anos de habilitação. Só que você tem que colocar uma folhinha no vidro na frente e um vidro de trás. Pra polícia identificar que você tá com a carta do carimem, provisória e pros próprios motoristas também identificarem, né? Aí você pode estar dirigindo. E aí depois vem... Depois desse curso, né? De primeiros socorros. Ah, esse curso é o mais caro. Viu que a gente quase caiu pra trás, né? A dica que eu dou... A dica que eu dou... É? 22 mil? Ah, não lembro. Foi nessa faixa aí. Foi vinte e pouco. É... A dica que eu dou é vocês fazerem, após a prova teórica de 100 questões, fazer o primeiro socorro. Porque se você faz primeiro a prova prática de rua e não tem o primeiro socorro, você não sai com a carta de lá. Agora, se você tiver com o seu primeiro socorro já feito, você já sai com a carta no mesmo dia. No mesmo dia você já pega a carta, a habilitação e mostra. Aí já pode dirigir, né? Com aquele adesivo. É, o adesivo verde e amarelo. É... E aí depois foi pra... Aí marcou, né? A última prova prática que foi na rua. Aí você falou que foi fácil, né? Foi nervoso, mas é fácil. Pra mim foi... Eu achei mais fácil do que o interno. Eu quero ter uma policial, uma senhora policial muito... A senhora... Aquela senhorinha que é boazinha, né? Ela era mais compreensível, ela era mais calma. Então, eu deixava a gente mais calmo também. E eu passei do primeiro. Só que aí a gente faz o percurso de rua. E depois no final, lá dentro do percurso do Maker Center, você faz a baliza ou a garagem, né? São três opções. É duas garagem ou uma baliza. Aí é A, B e C. A e B é garagem e a C é baliza. Aí eu peguei a garagem, que eu acho que é mais fácil também. Ah, tem aqui o percurso da rua também. É, são três opções também. Mas, como eu disse no comecinho, por causa da pandemia, o meu só tinha o A e o B. O C não tinha também. Isso. É, boa. Mas é, não é difícil, assim, é difícil pra passar, né? Acho que na prova. Mas é um processo tranquilo. Acho que por conta de ser a autoescola brasileira. Então, eles te explicam tudo, né? Tem uma opção aqui também, só que a gente não sabe detalhes. Quando falaram o preço, nós quase caímos pra trás. Na japonesa. Na japonesa. Tem muito dinheiro. É, eu acho caro. E tempo também, né? Não temos nem tempo e nem o dinheiro. Mas foi tranquilo. Pegamos a carta. Pegou a carta, né? E falando da Top 1, Top 1, pelo menos pra mim, eu não tenho do que falar. Tanto a pessoa que me levava, né? Eles deram todo o suporte. O Edson deu outro suporte. E o André também lá internamente, lá do Maker Center. Também deu suporte. A equipe do Top 1 não tenho do que reclamar. Sempre foram comigo, no caso. Eu posso falar por mim, né? Sempre foram muito as claras. Jogaram sempre a real e foram sempre honestos comigo. Demorou mesmo por conta do seu tempo, né? De não ter tempo suficiente da pandemia. Aí reprovou duas vezes. Então, são N coisas. Mas a alta escola foi bacana, né? É uma empresa idônea. E é isso. Acho que você tem mais alguma coisa? A gente tem que só... É que assim, a gente tá falando da carta do começo, né? Do zero. É, do zero. Quem tem carta do Brasil consegue fazer transferência aqui no Japão. Eu preciso. Porque a minha ainda vai demorar dois anos pra vencer. Se você não tá com ela nem vencível, nem estourada na pontuação, você traz o prontuário do Brasil, da Detran. Você vai até o Detran, pede o prontuário. Chegando aqui com o prontuário, eles conseguem transferir, né? Então, é bem menos burocrático. É bem mais fácil. A prova teórica da transferência são dez questões. E o percurso é menor também. A metade do percurso do Tio. Mas tem o S e o S e o S. É, mas não tem rampa, não tem trilha de trem. Eu acho que é bem mais fácil. Mas é isso. Tem mais alguma coisa? Acho que não. A gente tentou resumir só pra explicar o processo mesmo, mas se tiver algum detalhe que vocês queiram saber a mais, deixe aí nos comentários. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.